Música Só que ele se enfoque muito, velho, na história Por isso que eu acho maneiro Last of Us Ah, tô ligado Triste eu fiquei hoje no filme Eu ia comprar, mas ele falou que ia chorar, então Hoje eu chorei, filho Hoje eu chorei pra caralho Se você chegar no final Chorei, mano, eu fui Chora, você não chora em filme nenhum, velho Eu fui na casa da minha mãe Porque assim, tem uma cachorra, mano Que tá comigo há 16 anos, tá ligado Ela tá com câncer Caralho Aí hoje foi a primeira vez que eu cheguei na casa da minha mãe Ela não levantou, mano Ela não levantou pra vir perto, tá ligado Caralho Tadinha Aí eu fui Ela tem um puffzão grandão assim, tá ligado Que na verdade era nosso Mas ela se apossou do bagulho Aí a gente tem que ficar passando pomada nela, né Por causa do câncer Tá comendo tudo Ela já tá saindo do corpo o câncer dela, tá ligado Nossa As feridas As feridas A veterinária falou Meu, enquanto ela estiver levantando Comendo E abandonando o rabo, filho Não faça isso Deixa a hora que você Que você tiver que realmente Mas ela deu umas Três semanas de vida pra cachorra Daí hoje eu fui lá ficar com ela, meu Deitei com ela no pufão lá Liguei a TV lá Fiquei um pouquinho com ela Ajudação Não levantou Ah, velho, cachorro é igual membro da família, né Ah, meu Puta que pariu Acabou comigo aquilo lá E outra, meu Assim Eu saí da minha casa Eu saí da minha casa com 22 anos Ela já tinha três, meu Nossa Então, tipo É, eu também tenho cachorro É igual membro da família Eu ganhei ela com 19 anos, cara Agora tenho Eu ganhei ela com 19 anos Agora tenho 34, brother Os caras tão dizendo aqui Que o pior do que não jogar DLSS é não jogar Red Dead Porra, eu não joguei ainda Mas eu vou jogar Também não Também não joguei Red Dead Mas é, o meu caso foi por falta De ter o console mesmo Porque Nossa Fiquei louco pra jogar Foi porque eu nunca cheguei no hype Eu nunca Eu nunca me interessei Com o Velho Oeste Mas aí O jogo que eu já falei Um jogo que eu já falei pra vocês Que apesar de ser um pouco repetitivo É bom E não ser difícil, né Um jogo fácil Mas Tem uma história bem bacana De jogabilidade legalzinha É o Born Conspiracy Born É É do filme, né O O Léo Sara visitou umas empresas boas ali Entre elas a Naughty Dog Pô, eu queria ver muito um Crash, véi Crash, Bandit, Kotch Sei lá como é que é Que é esse porra Eu queria ver um Jack O jogo que eu joguei, mano Eu queria ver um Parrappa The Rapper, filho Que tinha no Play 1 Caraca, eu joguei isso aí no CD Demo que eu tinha, véi É, então CD Demo Não, no Play 1, véi Seu Play 1 vê CD Demo nele, né Deve ser Parrappa The Rapper Melhor jogo, véi Crash e o Eu vi uns caras comentando aí Que talvez vai ter um Underground 3 Caralho Vê o Mestre Cebola dançando O Kamatsu, ele falou Dance of Heroes 2.0 Seria o que? Aquela versão de PS4? É, o remaster, né É, o remaster Ele é 60 frames Um degrau de 3, véi Porra Galera, vocês estão me escutando aí? Sim Estamos sim Pô, eu estava um tempão falando com vocês Ninguém respondia Eu falei, os caras estão de sacanagem Não estão respondendo Pô, amigo, ninguém estava te ouvindo Eu fiquei assim, pô, amigo Fiquei até... Pô, amigo, quer um abraço Quer um abraço pra trás Todo carente, menino Falei, pô, filho Falei, pô, chateado O Bruno já falou Que quer abraçar os outros já Não, vai tomar o... Só que o Bruno abaixa com o Renato Não, vai tomar o... É, você quer um abraço por trás? Ele falou Porque assim, ninguém gosta de mim Ninguém me responde Que isso, filho? Que isso? Cara, isso é, filho Rapaz, desculpa aí Esse pitbull é less, hein Você está lendo muita revista capricho, filha Essa revista capricho, velho Que merda Caralho Nossa, minha cunhada Minha cunhada tinha coleção, velho Meu sogro jogou fora Amigo Amigo O Léo Léo Saraiva Eu não sei não, cara Está falando que vai ter uma continuação de The Last Está perguntando? Não sei, cara Estou sabendo isso não The Last of you O Carlos Cabanera está falando O Bruno só abraça ajoelhado Não, vai tomar um pouco Estou louco Eu estava lendo, Boca Ao invés de você estar lendo que eu sigo lendo capricho, né Eu estava lendo várias coisas aqui Sobre o que a NASA faz E a gente não faz nem ideia, velho Ah, eu já li vários Da capricho Porque é o seguinte, Boca Coisa básica O pessoal acha que eles gastam bilhões para ficar tirando foto do espaço Tirar foto da estrela Só que, na verdade Eles ficam checando os nossos países, irmão Países que eles acham que é uma Posso dizer Que possa fazer algo contra eles, irmão Eles ficam É, tem duas verdades aí, né Tem espionagem, que a gente sabe Isso é óbvio Quem acha que não existe é inocente, ingênuo Mas também tem gasto de bilhões também para É, o que eles chamam de estudo exploratório, né Também tem, velho Os dois são verdade Ó, o Budão está dizendo que vai ter, sim Negócio, é, continuação de graça de afiança Vai ter, cara Já confirmaram isso Que sim, já confirmaram Sério, velho Que foca Vai ser uma outra história, então Tá entendendo? Mas deve ser ambientado no mesmo Universo No mesmo universo, é Só que um outro prisma De uma outra história De uma outra família, sei lá É que na verdade O Coisa lá Ele mentiu para ela, né No final Foi, foi Não conta, não conta Não conta Porque eu não joguei É, eu já estava Sabe o que é o mal dele É que ele é egoísta Ah, cara Eu não acho que é egoísta, não Não, Rafael Então você não entendeu a história, né Ah, não faz spoiler Porque Chega, chega Chega, chega Vai falar Vai falar Sim Nossa, vai falar Isso aqui vai dar merda, velho Vai dar merda isso aqui, velho Tipo assim Sem dar spoiler Deixa eu dar um Mini spoiler Você tá errado Você tá errado Você tá errado Esse cara Outro fato É o seguinte Que os fins justificam o Ishmael, né É o seguinte Tem um cara aqui Tem um cara aqui Ó, tô falando Que numa briga de bar Vai dar merda Que numa briga de bar Ele espancou Um Outro cara aqui Aí é o seguinte Esse cara ia preso Né Esse cara ia preso Porque ele Espancou o outro E tal O outro ficou Com a cara toda quebrada Um outro psicopata Ligado já Como é que funcionam as coisas Disse o seguinte Cara Se tu chegar de cara limpa Lá naquela delegacia Tu vai ficar preso Na mesma hora Porque só O outro cara A ideia do Psicopata Que a gente chama O cara de psicopata Foi a seguinte Ele ia quebrar o cara Também Pra os dois Irem com Com a cara Só sangue Lá naquela Delegacia O cara que Bateu Ele aceitou O outro socar A cara dele Pra ir pra delegacia E não ir preso Esse exemplo básico Ele cabe no final Do O cara Ele é jogo lá É Ele poderia ter feito Outra coisa Entendeu? Mas enfim O outro Cabe Mas sempre se pode Fazer outras coisas É complicado Eu não vou discutir aqui Pra não dar spoiler Porque esse Esse é um jogo Que dá muita discussão Mas Gente Agora Agora é o seguinte Claro que Em termos de História Foi muito Foi muito bom Né? Sim Foi muito legal Agora eu só não tive Aquela sensação De jogo Super foda Tá entendendo? Porque antes do lançamento A Sony fez uma propaganda Fez um hype Absurdo E de fato Ele é um Pode dizer Jogo com Eu acho Um jogo super foda Mas é Eu acho Um jogo excelente Pra mim Passou do Do que era Pra ser É eu também acho Não É o que vem Na história Daquele É ó Dublagem Ambientação Jogabilidade E história Pra mim Esse jogo tem tudo Tudo que eu Espero de um grande game Então Acho que O meu Mal Foi ter ido Joguei Ele com Muito Hype Com Muito Hype Entendeu? Assim O Dividor De Águas Na história Do 206 Pau The Witcher Velho Eu não Achei Um Dividor De Água Steam Fede 85 Na Prevenda Foda De Consola É Mas Só tem Singleplay Dá pra você jogar No seu pc Não tem Multiplay Não tem nada Compre de console Não Eu comprei de console Porque Eu não tive opção E eu recebi Ajuda Se você Comprar o Trilogy Na 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 O Trilogy Pec Na Steam Você Paga 123 Caraca Trilogy Qual Ju De The Witcher Ah Põe Eu comprei O 1 E o 2 Por 8 Conto Ah E vale Mais a pena Ainda Então Você compra Por 8 Os 2 E depois Comprou Por 85 É Comprei Por 8 7 Um Tava 2 E pouco E o Outro Tava 5 Meu Deixa eu botar para carregar meu fone aqui Mas a Steam está muito embaçada Esse negócio Os preços dela estão imbatíveis Não dá para falar nada em relação a isso Caracas Ela quer concorrer, ela quer concorrer com a minha loja, com a Kinguin, ela quer acabar com o mercado externo. Ela quer concorrer com todas as lojas do planeta. Não, ela quer acabar com a concorrença externa. Sim, Românio. Ela quer acabar com a concorrença externa, da Steam. Ah, Steam tá como? Salivando. A Origin. Acho que a Origin não aguenta mais uns 3, 4 anos desse jeito não, cara. Não aguenta nem dois, filho. A Origin, professor, ela vive de títulos exclusivos da EA. O cara só trabalha com a Origin, quando ele não tem como comprar um jogo que ele quer... É igual a Uplay, a Uplay tá fazendo a mesma coisa. Nossa, essa merda. Só que a Uplay é mais bugada que a Origin. É, então, não tá disponibilizando os bagulho pra poder ficar com o bagulho pra eles, tá ligado? Não adianta nada, uma produtora só não vence. Nossa, meu amor! Minha vida é ótima! É, isso aí foi até questão de bater a boca, velho. Mas o pessoal, eles estavam certos. Se tu for ver por outra ótica, montar um PC Gamer que sai mais caro. Só que no fim das contas, como os jogos custam baixo, como eu posso dizer, longo prazo, sai mais em conta tu ter um PC Gamer. Médio prazo, médio prazo. Tem esse 4 que tu paga duzentos e pouco, né? Tem que ser médio prazo mesmo, porque se passar de 2 anos ele já não aguenta os jogos que estão no mercado. Não, professor, ele não aguenta, ele não aguenta no Ultra, ele não aguenta nas, mas você continua jogando com gráficos bons, entendeu? Agora, se você entrar nessa, nessa paranoia, que PC Gamer tem essa paranoia de sair comprando e lança, velho. Gerei sim, Wesley. Gerei daí e foi fim sim, filho. Deixa eu ver. Cronos Gamer. Pra que ele não apertar a delícia caiu de boca. Você vende consoles antigos na sua loja ou só games digital? Não, só games digital. Mas a gente vai expandir o mercado, cara. Tô fechando duas parcerias fortes, que eu quero vender lá pôster gigante de qualquer jogo. Já temos, acho que se eu não me engano, o Gable falou que já temos 60 pôster já. Tá incluído série só, mas pôster gigante, tipo, é a zero, tá ligado? E é em lona, é pôster em lona. Vou comprar. Se você colocar lá, vou comprar. Ah, legal, legal. Caralho, velho. Você tem Orkos Quest? Daí tem... Jogo do Bruno. Estou no meu quarto aqui, velho. Ficava top. Jogo do Bruno, vai ver o outro. Aí a gente... Bloodborne eu sei que tem. E Dark Souls 2, o novo tem também. Eu quero Dark Souls. Mas o... Aí a gente vai estar expandindo pra toda a linha de produtos palpáveis, assim. Então a gente vai ter caneca, chaveiro, camiseta. Nossa, as camisetas, velho. Não, vai tomar no pôster. Se eu for fazer essa camiseta, tem cromia, filho. Olha a intervenção. Vai o que, professor? Faz um post do Ramon. Puts, não há papel pra isso. Nossa, olha esse intervenção. Tá com o mojo, meninão. Pô, hoje a intervenção tá mais zoeira que o normal, né, mano? O André, o que a gente quer... Ramon, o que a gente quer? Ramon, o que a gente quer? O que a gente quer? Se gostou, deixa o seu like aí, se inscreva no canal. Estamos sempre ao vivo na Twitch TV, de segunda a sábado, sempre às 10 horas. O link na descrição. Se você quer ajudar o canal ainda mais, seja um patrão. Temos um grupo exclusivo no WhatsApp. Só, porra, falo pra você tomar cuidado que tem uns caras lá que são... São gays, né, filho? Tá ligado, né? Então se você quiser colar com a gente lá, é nóis. Só toma cuidado com os caras, que os caras gostam de morder virilho, hein? Falou, abraço e até a próxima.